Boa noite turma boa, galera do colégio Universo do Saber, parabéns a todos os informantes aí, tamo junto Eu não faço aquilo, tá liguei É ali, ó, promoções gravando tudo, né, bababé E o compreio da você, o portão com a primeira língua do meu nome só pra te fazer Lembrar de mim, como da vez que por acaso seu olhar cruzar o espelho E eu sei, que o sorriso passa com aquilo imbuno na sua mente E eu sei, que passe o tempo que for, sim, eu seremos sempre Prata e outro, mundo luto, a combinação perfeita, crítico e abata Nacionais e lucro, mundo luto, nada pode separar Com que Deus é tudo, e aí Eu não preciso mais, recorrer atrás Entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis, pode ter feliz Depende a mim onde me dá, fica bem Cansei que vá, curtir a madrugada Já na boca, só pra mim, só pra mim fazer Agora eu quero só você Só você Só você Sorriso passa com aquilo imbuno na sua mente Eu sei, que passe o tempo que for, sim, eu serei você Acredito, mundo luto, a combinação perfeita, crítico e abata Brasil, alô Alô, filha minha patroa Nada pode separar Porque Deus é tudo, e aí Eu não preciso mais, recorrer atrás Entregar meu coração na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis, pode ter feliz Você tem que abrir, pode ter feliz Você tem que abrir, mande-me pra mim, caber Seguir, vá, curtir a madrugada Beijando a boca, só pra mim, só pra mim fazer Agora eu quero só você Só você Alva fria, o ovo do step Vai, neguito Segundo Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixando a morada sua filha Vai me desculpando Arrasou Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixando a morada sua filha Vai me desculpando a lousadinha Essa menina é o desenho do céu Que Deus me deu e jogou fora do céu Segundo Segundo Podia me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Desde a hora da novela que a senhora Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixando a morada sua filha Vai me desculpando Essa menina é o desenho do céu Bonitinho, bonitinho Dona Maria Deixando a morada Vai me desculpando a lousadinha Essa menina é o desenho do céu Que Deus me deu e jogou fora do céu Segundo Oh! Deixando o moito Arrasou, viu? L. Alton, pra maçã Bora mais uma Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz ali eu tô a lua, tô a rocha Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco ou dois Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não tem beijar Aí lembrou de mim, não tem beijar Me canta, vá! Beijo! Sabe esse alguém perfeito que você também espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for quanto esperta Porque esse alguém perfeito que você também espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz ali eu tô a lua, tô Procurar um alívio passageiro Beijar umas pavos cinco ou dois Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não tem beijar Aí lembrou de mim, não tem beijar Beijo! Entrou numa gelada Sabe esse alguém perfeito que você também espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for quanto esperta Porque esse alguém perfeito que você também espera Eu era, eu era Segura! Bicha do moito, vamos lá, bicha Bota no corpinho desse aí, bonitinho, hein rapaz Já sabe É nó Bora mais um repertório novo Simbora, meu menino Alufi, gostei aí, meu bem Tamo junto Procurar um abraço de um secretário, Senhorita Oliveira Transformando do colégio Universo do Saber Tamo junto! Ela tentou Usar uma roupa parecida a teto O mesmo corte do cabelo preto Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não me encerrou Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, sua quase perdeu E pra te explicar a distância do ar É difícil de voltar daqui até marchar E aí? Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer Ela errou em outra dele Se Deus fez outra de você Ela tentou cruzar uma roupa parecida a teto O mesmo corte do cabelo preto Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela não ia ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, sua quase perdeu E pra te explicar a distância do ar É difícil de voltar daqui até marchar Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Dizinho do pé Estourado no momento, meu filho Vamos lá, Jogando a pegada aí, meu filho Vamos lá, Jogando a pegada aí, meu filho Tamo junto É a pedra, ela dança o que é bom demais Daí, mando-se a na batida do papai Pisando tudo quando solta o batidão Soca a coneta, sacode o médio Vai ter que rasgar Vai descer, 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 descer E vai descer, descer, descer Onde ele tá, descer, 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 descer Onde ele tá fazendo também essa dã A dona pegada da poupança Toca a coneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra dele Atenção, mulheres solteiras Só quem tá solteira aí Vai descer, descer E vai descer, 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 descer Arrasou, viu? Arrasou É a pedra, ela dança o que é bom demais Daí, mando-se a na batida do papai Explora tudo quando solta o batidão Toca a coneta, sacode o médio Tem que rasgar Ferre do paredo Vai Vai descer, 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 descer Dança, dança, dança Vai Vai descer, vai descer, vai descer, 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 descer Vai descer Dança, dança, dança Vai descer, 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 descer Vai Vai O direito é fazer a tua peça A vida Toda pegada da poupança Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredo Vai Vai descer Dança, vem Ressal, descer, 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 descer Vai Vai descer, vai descer, 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 descer Vai gastando, vai trabalhando Vamos embora, meu menino E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, Duduzito Quando eu terminar, eu pego E quando eu terminar Eu só fico louco Quando eu bebo, ela E vai, toma Toma essa gostosa Vai, toma Vai, toma Toma essa gostosa Vai, toma Vai, vai Balança a cabeça Pra lá e pra cá Balança a cabeça E aí Só nós vai tentando o carro Correndo, tudo fechado Só relando e me deixando Eu só rio Porra, fala o que eu faço Pra nós dois fazemos certo Pega no palco Quando eu terminar, eu pego Quando eu terminar, eu pego E quando eu terminar, eu pego E quando eu terminar, eu pego Vai E aí Pra tomar, eu só fico louco E quando eu beber, ela E vai, toma Balança a gostosa Vai, toma Balança a gostosa Vai, toma Balança a gostosa Vai, toma Vai, vai Balança a cabeça Pra lá e pra cá Vai, vai Balança a gostosa Vai, vai E aí E aí Tá tudozinho, irmão E aí Já tô de sangue De ser garotinho Sempre preparado Vou preparar Vai, só doendo e chorar Ela relou E mandando a mim Dora, bédula Da lado que minha voz deixou Ela recita Grita, grita Grita, grita Flaca, grita Flaca, grita Relaxa que essa noite Eu sempre sei a pintada Você tá sentindo com você Tá feliz Mexe gostoso Que o pai da rei Acabou E penice Já desce Se tem noce Mas feliz Mexe gostoso Que o pai da rei Acabou Balança Vai Vem Para, gritou Vai, raquete E hoje Ela tá pirata Vai Toma Se me preparar Da qualquer Risando Eu deixou Ela recou Batendo Dora, bédula Falando Que minha voz deixou Ela recita E tá Porque essa Ela já cansa No descente Se a pintada Você tá sentindo Tô sentindo Feliz Castiga as tuas Que o pai da rei Acabou Feliz Vem devagar E senta Porra Vai Senta Porra Vai Descendo Senta 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 Tô brincando Feliz Vem devagar E gostar Que tu representas Ainda Vem devagar Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pegar o violão, copar uma cerveja e esquir um cigarro Eu não pela da bem, minha ex beijando tudo e tudo caro Não sei porquê me dou saudade Vim morando, querendo lutar Fiquei com ninguém te esperando Confio em demais, me ganhei de dor, quem vê a cara Mais uma vez, tudo bem Mais uma vez, o meu coração deu perder E agora, que droga de amor, esse me senti Ontem eu era o amor de sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pegado o violão, um copo, uma cerveja e um cigarro E eu não tô nada a ver, vi minha ex beijando tudo e tudo cá Não sei por que me louco, saudado, chorando, carente, implorando, querendo voltar Fiquei com ninguém esperando, confiei demais, me grandei de novo, quebrei a cara Mais uma vez, nem corre por você, mais uma vez o meu coração deu perder E a dupe é sua, se eu tô aqui jogar Já que sabendo eu não quero ajudo, fui tão inocente por acreditar E agora fala, grito mal de amor, é assim que senti Ontem eu era o amor de sua vida e hoje eu sou, e hoje eu sou, e hoje eu sou passado pra você Parará, parará A Nauzinha da Lívia, meu irmão, aquele abraço, meu filho Tamo junto, patrão Atenção de um mês, joga na pegada, meu filho Ilumina, iluminação aí, toda galera Valeu, tamo junto, hein? Olha aqui, tô Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Atenção, arrocha aí, vai Quebra, vai, vai Joga no swing do papai Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente brinca e vê que mais se ama Esquece lá do isso e vem com tudo aqui pra cama Vai difícil Você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente brinca e vê que mais se ama Esquece lá do isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Vai, vai, vai Cafra, venha, produções Galera G-Feste Tamo junto e misturado Aquele abraço Obrigado Galera G-Feste Aquele abraço 也ião Pra quem está apaixonado Cuida da quieta Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo ebreton No meu barulho Ela chega se acaba, é No meu banheiro Já de maquiagem me matou Agora quando você me abraça assustado Eu sou seu herói, matador de barata E depois de tudo a gente dá risada De você já me deu a própria da chave O que eu tô pensando, eu acho que você sabe Que eu quero acordar no celular toda manhã E seu bondinho pra pé Troaçando as copias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem daninho Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo ebreton No meu barulho No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem me matou Agora quando você me abraça assustado Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a própria da chave E o que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bondinho pra pé Troaçando as copias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem daninho Se pegar lá e gostei Até o final Eu e você Vamos lá do setor Segundo É nóis Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu sei Será que tem como a moça gritar Sei que tá novas as paredes Tenho o perdão E o que era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse pré Fazer imediatamente um pouco Enquanto eles tão indo trabalhar E faz amor gostoso de novo Segundo Da onde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu sei Será que tem como a moça gritar Vai cheio Sei que tá novas as paredes Tenho o perdão E o que era pra ser escondido Já que não é mais E vamos acordar esse pé Fazer imediatamente um pouco Enquanto eles tão indo trabalhar E vamos acordar esse pé Fazer imediatamente um pouco Enquanto eles tão indo trabalhar E faz amor gostoso de novo De novo, de novo Falou, Fiona A dica pena, meu filho Nossa Vamos lá, meu filho Vamos lá Vamos lá Sorrindo, deixa que paga Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Sei vai te odiar Mas eu te contar Faz o tempo eu me meti No meio do celular Sua família é tão bonita Nunca te ensurava E se eu continuar assim Sei que não vou ter Pra te amar De verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que Ninguém me respeita Nessa cidade amante Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Amante não sabe Só me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vou te contar Faz o tempo eu me meti No meio do celular Só pra mim No lugar do celular No lugar do celular Se eu continuar assim E não vou ter Mas eu te amo De verdade Que a culpa foi minha E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que Ninguém me respeita Nessa cidade amante Não tem lar Eu penso que eu paro É nunca Sem gravar De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não sabe Amante não sabe É, 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 é Aconteceu Minha vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Quando eu te vi Agora vai, agora vai, meu filho Esclareceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Quando eu te vi E as torturas dentro do cinema Que ela me dancer Que a gente viveu E no quarto de um hotel barato Espera em combaçar Ela acabeceu Abaixando encontros literários Você, Julien, eu se roubei Amor proibido Esse mundo que faz bem Inventando sempre uma desculpa estranha Para, por favor Falando sério Se a mensagem revela o estranho Se existe sentimento não é adotério Você sempre sobe que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém 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 Aconteceu Minha vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar E quando eu te vi Escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Mas quando eu te vi Dá procuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente vive E no quadro de Matemar Espelho em fumaça E eu venho a dar o seu Abaixando contra os literários Ser julido e ser rompido Amor proibido Exigindo o que faz bem Inventando sempre uma desculpa estranha Fala, por favor Fala em sério Se a peça é revelar o que está Se existe o sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer efeito Não venha com chantagem me fazer efeito Eita, rapaz Eita, vamos subora, vamos balançar Bota mais uma delusir, bota mais uma delusir Vamos lá, para não, meu filho E ela me encantou com uma docinha que diz Não venha com chantagem me fazer efeito E o poder de caralho Viu naquela vontade Pensar que estou na vida Tamanha confiança Não tinha aquela Vem que eu vou Vem que eu vou Não gostar E paralisar Vem, 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 vem Com a sarrada no ar Vai, vem, 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 vre Vai, vai Eu quero, quero, quero ver você Você me paralisa Bruma sarrada Faltada no ar Vai, vai Eu quero, eu quero ver você Não para Você me paralisa Bruma sarrada E ela me cantou com a dancinha E disse meu poder Que tá na vida Ficou naquela vontade E só ficou bem Tamanho de confiança Que tinha aquela mulher Vem que eu vou mostrar Me paralisar Vem, vem Passar a rada no ar Vem, vem, vai Eu quero, quero, quero ver você Você me paralisa Você me paralisa Você me paralisa Passar a rada no ar Ah, vai, vai No mundo No mundo No mundo O que é que é isso, rapaz? Segura a baixinha do Nuzito Sexta-feira 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 Fica trocada O braço pra cima Vai, vai, vai Senta, porra Vai, vai Senta, porra Senta, porra Vai Senta, porra Vai, vai Senta a porra, vai Vai, vai Balançada, tensada E pra cá Chega Essa novinha é terrorista Pode que ela faça, vale, fã, fã Essa novinha é terrorista Pode que ela faça, vale, fã, fã É muito explosiva na América Não, ela não Muito explosiva, não Não, ela não Olha a esposa Quando ela Quando ela Vai rodar no chão Quando ela Dali a outra oprovação Chão, chão, chão E quando ela bate Vai rodar no chão Vai rodar no chão Chão Padre Zito Vem com nós, pega nós Essa novinha é terrorista Especialista Pode que ela faça, vale, fã, fã Essa novinha é terrorista Pode que ela faça, vale, fã, fã, fã Que faz a Não, ela não Não, ela não Muito explosiva na América Com ela Não, ela não Olha a esposa Quando ela Quando ela Quando ela Vamos rodar no chão 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 Hoje vai tapeter, pã Paparreia E foi pro baile muito caro Me disse, vou ver Ela só tem 18 anos E o que vai acontecer Vai acontecer Vai, vai Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai, vai, vai dar PT Vai, vai, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar porque ele vai dar Vai dar porque ele vai dar O nome dele é Jovem Ela é Fui fã pro baile muito louca E se enrolar Só tem 18 anos E o que vai acontecer Fui fã pro baile muito louca E se enrolar Só tem 18 anos E o que vai acontecer Vai acontecer Diz aí Diz aí Vai dar porque ele vai dar 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 Já fiz moto de motel, sentado em cima do bão Já fiz moto de motel, sentado em cima do bão Já te falei telefone, quero tua experiência Vai tomar de costa, tomar de pão Vai tomar de costa, tomar de pão Vai tomar de pão Vai tomar de pão Balançar a cabeça, balar e pegar Já fiz moto de motel, sentado em cima do bão Vem na pôr cima de mim O DJ das pistas Vem na pôr cima de mim, com o estendor levantando Sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, sarrando, vai Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Vai Já te falei telefone, quero tua experiência Vai tomar de costa Vai tomar de costa Vai tomar de costa Vai tomar de costa Já Já O nome é Lá de Omer, rapaz Seu prato preparado Acabou o bebê, bota aí Vem lá Tá delicioso Vidro fumeiro Galado lá de pé Só no último valor Escutando o rei e ex Do jeito que ela gosta Já tô marrento demais Os menores sagrados É o que te satisfa Várias danadinhas No contato e no meu pai Várias danadinhas Várias danadinhas No contato e no meu pai Várias danadinhas Várias danadinhas No contato e no meu pai Várias danadinhas No contato e no meu pai Várias danadinhas É o que te satisfa Várias danadinhas Várias danadinhas No contato e no meu pai Várias danadinhas Várias danadinhas No contato e no meu pai Várias danadinhas Várias danadinhas Várias danadinhas No contato e no meu pai Várias danadinhas No contato e no meu pai Várias danadinhas 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 Me beija a noite inteira, sexo na bandeira Te dá pra ser qualquer um e diz até o fim Vi só olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu 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 bateu no pós com o teu amor Norteou, me tonteou Eu adoro, fui a lona com o seu Seu amor Pegou Seu bateu no pós com o teu amor Norteou, me tonteou Seu 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 E aí, você, que é o problema que eu tenho Tem que saber que eu não consigo resolver Tem que saber que não vou te amar Porque essa conversa eu vou fazer questão de quebrar E sabe o que você tem Você acorda, bamba, que eu aprendi a cantar E sabe o que você tem E sabe o que você vê também Resolve e deixa aqui porque Sabe que eu vou contar Tá pintosa, senhor Muito pintosa, senhor Você é o problema O problema é o problema é o problema E eu não consigo resolver E aí, eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar E sabe o que você tem Você acorda, bamba, que eu aprendi a cantar Quem sabe o que você tem Quem sabe o que você tem Só me deixa aqui porque Sabe que eu vou contar Se limpa Show Essa música é legal, não é legal? Puxa, vi Só sou você, eu matou na camisa E os meus olhos, eu me encher Nunca foi mais feliz nesse sujeito Aqui em casa, vazio Não sei mais se é novo que eu cedi Depois que eu plantei tanto amor Dói demais que olha toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar a ida todo E sem dinheiro pra perder Eu tô na pior E sem dinheiro pra perder Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o amor E a culpa é sua que não tem me dó Puxa, vi Só sou você, eu matou na camisa E os meus olhos, eu me encher Já foi mais feliz nesse sujeito Aqui em casa, vazio Não sei mais se é novo que eu cedi Depois que eu plantei tanto amor Dói demais quando eu tô nessa dor Parece um pesadelo Pra completar a ida todo mundo E sem dinheiro Eu tô na pior E sem dinheiro pra perder Como vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o amor E a culpa é sua que não tem me dó E a culpa é sua que não tem me dó Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro E se o ar que eu te trajo é verdadeiro Está lá escrito toda a minha compreensão Ligou a tensão Eu descrevi Cada detalhe com quem te tá aí Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me morri Eu sou louco Eu sou louco virado Eu sou louco virado No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Eita bichão aí Mas eu choro agora E lembro deste tempo Ela tem sua mão Eu sou louco virado Eu sou louco virado Se eu te conheço Show Bota mais um aí do Luzinho Bota mais um aí do Luzinho Bota mais um aí do Luzinho Vamos lá Fiona Fiona onde está Você deixou escapar feito água E ninguém segurando a mão Desabrigou Desabrigou meu amor E fazia morada No seu coração E agora que eu parte pra outro Chegou ela Arrasou, amigo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor Tá vendo aí Você É sua música, hein? É nada Pode chorar Viver no céu E diz aí Se tivesse cuidado Ainda tava comigo Se tivesse cuidado Não teria perigo E quem sabe Uma hora mesmo Ainda tava comigo Você me deixou Escapar feito água E ninguém segurando a mão Desabrigou meu amor E fazia morada E fazia morada No seu coração E agora que eu parte pra outro Você tá querendo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor E aí Tá vendo aí Você tá querendo Pode chorar Viver no céu Se tivesse cuidado Se tivesse cuidado Não teria perigo E aí Agora a perda Já chegou Chegou o balé Chegou o balé Chegou o balé Chegou o balé Eu vejo em seus rostos que você tá mal Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Tá sendo duro com você Vindo a resolver Vindo a resolver Vi a última foto que você postou Na festa que você foi com suas amigas Qual dessa parte deixa eu te dizer Tá faltando verdade em você Pois a legenda tá me provocando Gostou o balé Gostou o balé Da hashtag Que soubeira Esqueceria que se ele ficar E no final da festa ligou Prendiu pra voltar Sua felicidade Ainda não me convence Você posta que tá feliz Só que fortemente Conheço o seu sorriso Ele tá diferente Você gosta que tá feliz Só que pode um beijo Arrasou! E a última foto que você postou Na festa que você vê com as suas amigas Com essa parte deixa eu te dizer Tá faltando verdade em você Coisar é renda pra me provocar Gostou me dar lá e me dar hashtag solteira Mas eu sei adiante nesse final Que no final da festa ligou Vigiu pra voltar Sua felicidade Você gosta que tá feliz Só que fortemente Conheço seu sorriso Ele tá diferente Você gosta que tá feliz Eu tô com duas dançarinas enroladas do Cranco aqui, meu filho, ó Hoje é, hoje é quem vai mudar a minha vida Tudo altado, já vai começar E olhando a dor lá do lado Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada, e o padre perguntou E aí, padre? Tem alguém com pressa ou de jama aqui presente Fale agora, ô cálice, pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena ganhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e amando Vida de casada, eu dou a sua fé Sonhei que tava me casando e amando Vida de casada, eu dou a sua fé Tenha alguém com pressa ou de jama aqui Fale agora, ô cálice, para e arrasou Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena ganhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Só quem tá solteiro vai cantar com o filho aí, mano Sonhei Meus amores antigos com pena ganhando Sonhei que tava me casando e amando Vida de casada, eu dou a sua fé Sonhei que tava me casando e amando Vida de casada, eu dou a sua fé Sonhei que tá solteiro Vida de casada, eu dou a sua fé Sonhei que tá solteiro Rocha Sonhei que tá solteiro Eu sou um homem que tá solteiro Eu sou um homem que tá solteiro Para quem já plantou Vamos lá, Naguê, cuida aí, vai Para de mandar mensagem carinhosa Com o rio da dor, só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra melodiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, eu tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Já imaginei A mim Nosso apartamento E os filhos crescem Parece que a gente já tá dependente do amor Isso é o amor Você que vai trabalhar, meu filho E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do amor Isso é o amor Alô, Fiona Ali aqui esse negócio Arrou, meu filho Vamos lá A galera da G-Fest Marcando presença Aquele abraço aí Tamo junto, meu filho É ali a promoção Desgravando tudo, né, babá Beleza Isso é que manda Vamos lá, Naguê Cuida! Aí você escolhe a ideia Aí você arruma o seu cabelo E sai com a tela Sua amiga Me diz, ali eu tô Amorador 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 Beijar umas quadras Sim, dois Com beijos Que não tem O estúdio A ele é Põe de mim O que é A ele é Põe de mim O que é Põe de mim Alô, Arthur Arrocha a tua Eu era Eu era Aí você se vê Vai ter a gente Se comprena Quem vai mandar pra mim Se for pouco esperta Porque se alguém quer ver Que você pode esperar Eu era Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu cabelo E sai com a tela Sua amiga Amorador Diz que o bom da vida É ser sozinho E diz que a minha Boa, boa, dor Procurar um alívio Passajer Beijar umas quadras Pegou agora Aí lembrou de mim Não queria Aí lembrou de mim Não queria E aí Beijou a boca errada Livrou da boca certa Saber se alguém perfeito E você tanto espera Eu era Eu era E você se lembra Que a gente se Rapaz, gostei, pegou Porque se alguém perfeito E você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Música Pra que virar, se a gente não calar também Na quentra desse desespero Se a gente sabe que na hora da Você desfaz as balas, tudo volta pro lugar Me pence rosto, me gola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem... Descontra a raiva na minha boca Você sabe do final das cores O resultado é mais amor e menos jovem Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o melhor que a gente faz é se a gente não calar também Pra que virar, se a gente não calar também Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e nem tentar E a gente faz amor a noite toda Para lá com essa briga, amor Que o resultado é mais amor e menos roupa DJ Bruno Fé